Fala, beleza? Bom, agora você já sabe um pouco quem é Márcio Marçal e quem é 7Play. Agora você já conhece um pouquinho dessa história, se você ainda não conhecia. Se você está assistindo essa sequência de vídeos pelo YouTube, chegou a hora de aqui embaixo você acessar na descrição o link para se tornar afiliado 7Play e continuar assistindo esses vídeos e se tornar um afiliado hoje. Ou você pode acessar 7Play.com.br e se cadastrar como um afiliado. E você que está assistindo esse vídeo já dentro da área de membros 7Play, dentro da área de afiliado 7Play Academy, chegou a hora da gente dar um passo além na tua jornada de conhecimento como afiliado. Bom, por que você deve focar em ser o melhor afiliado possível? Um afiliado só tem uma única preocupação, como eu já falei para você. Tirar pessoas do ponto A e levar as pessoas para o ponto B. O que significa isso? Trazer possíveis clientes, prospects, para uma oferta que converte e se encaixa para essa pessoa. Quanto melhor você se torna em tirar pessoas do ponto A para o ponto B, mais você avança no mercado de marketing digital. E isso serve para tudo. Quantas ideias você sabe que são excelentes? Talvez ideias que você já teve, talvez ideias de pessoas que você conhece, que não saem do papel porque simplesmente as pessoas não sabem como e para quem vender. Hoje você está tendo a oportunidade de aprender um dos maiores segredos da internet, um dos maiores segredos de venda que existem, que é pegar as pessoas ideais e levar as pessoas ideais para as ofertas ideais. E dentro desse curso você vai aprender isso e vai aprender a se tornar uma pessoa cada vez melhor nisso. Um afiliado tem essa única preocupação e a cada dia novas empresas crescem e se desenvolvem nesse mercado, porque cada dia elas focam ainda mais em aprimorar os seus conhecimentos e aprimorar a sua técnica em fazer esse trabalho. Como é que escala o negócio de afiliados? Eu conheço hoje várias empresas que a cada dia mais estão escalando nesse negócio porque elas estão focadas em uma única coisa, essa geração de tráfego. Então o que acontece? Um profissional como você começa a aprender esse negócio, começa a gostar desse negócio, começa a entender como é simples, porém não fácil, simples, levar pessoas de um ponto para outro. Então essas pessoas elas começam a trazer colaboradores para ajudar na conversão de novas ofertas e elas se tornam afiliadas de uma oferta, de duas, de três, de quatro. E o que você está aprendendo nesse curso não é só para o teu crescimento, daqui você pode se transformar em uma empresa. Se você tiver o controle de expectativa correto e entender como funciona, o negócio é extremamente escalável. Eu conheço várias empresas hoje que vivem de afiliação como? A pessoa, assim como você, aprende a desenvolver o negócio, começa a trazer colaboradores que também se especializam em tirar pessoas de um ponto e levar para o outro. Se afiliam a novas ofertas, dentro da 7Play você vai ver que a gente tem várias ofertas de vários produtos. Então você pode trabalhar com oferta A, B, C. Quanto mais ofertas você consegue trazer para o teu círculo de trabalho, mais escalável é o teu negócio. Então você começa a trabalhar com oferta A, oferta B, oferta C. Quando você vê, o negócio está gigante, mas tudo começando com um controle específico de expectativa e foco. Você não pode chegar e achar que amanhã você vai estar ganhando 200 mil reais, 100 mil reais. Não. Cara, pensa comigo. Hoje eu não sei qual é a tua realidade, beleza? Mas hoje para você levar mais mil reais para a tua casa, seria legal? Hoje levar para a tua casa mais 5 mil reais, seria legal por mês? Cara, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que seria uma coisa interessante. Então você tem que pensar que você está começando um negócio que não tem limite, mas tem um começo. Então, quanto mais você focar em levar as pessoas certas para as ofertas certas, quanto mais você aprimorar conhecimento e técnica nisso, mais ilimitado se torna o seu negócio. Então chegou a hora da gente começar juntos essa jornada. E você que já começou, chegou a hora da gente aprimorar isso juntos. Então, bora para frente, bora para cima e bora juntos.